Cabelos negros Me parece pedir perdão Como se pecado fosse Nascer como tal pão de Deus Espalhas amor Em tudo o que te rodeia O teu corpo é a flor Preferida da coleia E nos teus lábios Há sabor a doce mel Teus sentimentos são sábios Retiras da vida o fé Caminhas sempre Pés bem assentes no chão Respondes sempre presente Ao chamar do coração E no teu peito Onde a guerra se desfaz Eu te canto o meu respeito Doce Maria de Paz Espalhas amor Em tudo o que te rodeia O teu corpo é a flor Preferida da coleia E nos teus lábios Há sabor a doce mel Teus sentimentos são sábios Retiras da vida Retiras da vida o fé E no teu peito Onde a guerra se desfaz Eu te canto o meu respeito Doce Maria de Paz O que te брou a doce mel O que te rodeia É o meu respeito O que é o teu corpo é o seu corpo